Oh, Brasil, samba que dá Bambolê, o que faz gingar Oh, Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Brasil Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Deixa cantar de novo o trovador A mera história, a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Brasil Terra boa e gostosa da morena cestrosa De olhar indiferente Brasil, oh, Brasil, samba que dá Para o mundo te admirar Oh, Brasil, do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim Brasil Brasil, pra mim, pra mim Brasil, oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Oh, ouvir São essas montes murmurantes Aonde eu mato a minha sede Aonde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e brigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e brandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Brasil 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 Brasil, 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 Brasil Brasil